E Blumenau foi sede do Campeonato Estadual de Ginástica Artística. A competição foi disputada no Ginásio do César. A nossa equipe acompanhou o primeiro dia de apresentações, foi no sábado. Concentração no olhar antes de subir no aparelho. Depois, é força nos braços e habilidade nos movimentos. Cada passada e acrobacia exigem precisão. Um pequeno erro pode causar o equilíbrio e, quem sabe, uma possível medalha. A Ginástica Artística explora o equilíbrio e o controle corporal. Desde pequeno, com sete anos já, Gabriel se apaixonou pela modalidade. Hoje, na categoria adulta, representa a Blumenau em grandes competições e vai levar o estado no próximo Campeonato Nacional. Comecei em São Paulo a treinar a Ginástica Artística desde os sete anos. Treinei lá há seis anos e vim morar para a Blumenau. E até então estou treinando aqui em Blumenau há três anos. E estou seguindo a carreira. Agora vou representar o estado de Santa Catarina. E estou em uma competição agora. Espero estar indo bem. Gabriel e mais 140 atletas participaram neste final de semana do Campeonato Estadual de Ginástica Artística aqui no ginásio do SESI em Blumenau. A competição contou com as categorias adultas e infantil de clubes de todo o estado. Esse ano a gente se surpreendeu com o número de crianças inscritas. Eu acho que devido à modalidade da ginástica que está com um padrão, né, e um reconhecimento muito grande no Brasil, isso para nós nos traz mais crianças para fazer ginástica. E as crianças, aqui é um parque de diversão diferenciado, né, com os técnicos e que é muito bom para todos. Tafinie veio de Balneário Rincão para participar do Campeonato Estadual. Há três anos, na modalidade, a cada nova competição, as expectativas mudam. É uma expectativa muito grande. Eu sei que eu tenho potencial e cada competição que eu venho, eu sei que eu tenho chance de medalha. Mas como muita gente sabe, a ginástica é uma coisa do dia. Tem dias que a gente está numa fase boa, mas tem dias que a gente não está boa para competir. Só que eu sei que cada dia que eu venho competir, eu sei que eu consigo trazer medalha para casa. Rebeca também veio de longe. E mesmo com pouca idade, já tem uma grande responsabilidade. representar a Santa Catarina no próximo Campeonato Brasileiro. E o sonho dela é seguir os passos de sua chará, Rebeca Andrade. A minha participação, eu vim aqui para tentar ganhar medalha e fazer meu máximo. Eu sempre quis ver a Rebeca Andrade e eu inspiro muito nela. Mas Blumenau também esteve presente em peso no Campeonato Estadual. 24 atletas representaram o município. É bom ver toda a criançada junto, assim. Para mim é, como é que eu vou dizer, é muito gratificante ver o ginásio cheio. Queria que todo dia fizesse, acontecesse isso, né? Mas a gente sabe que não pode, que não tem como. A gente é muito feliz por estar todo mundo aqui de novo na competição. E depois das Olimpíadas de Paris, com grandes conquistas da modalidade, a ginástica artística ganhou ainda mais destaque e inspirou mais pessoas a procurarem um esporte. A demanda é muito grande e esse ano aumentou muito o número de crianças nessas competições. E desde a última Olimpíada, que a Rebeca já foi contemplada com medalhas, de lá para cá a gente teve uma procura muito grande. E isso que se dá, né, hoje aqui a gente está com esse número imenso de crianças. E depois que teve essa Olimpíada, a gente teve uma procura muito grande, não só de crianças, como adultos querendo fazer a ginástica. Para quem tem interesse, a equipe de Blumenau está pronta para receber novos atletas. Quem quiser, eu faço um convite para quem quiser vir fazer uma aula experimental. É só entrar no nosso contato pelo WhatsApp ou então no Instagram. A gente conversa lá e marca uma aula experimental. E para conhecer o ginásio também, tudo pelo WhatsApp ou então pelo Instagram. Quem quiser estar querendo fazer ginástica artística e mora em Blumenau, aqui na Blugo começa desde os três anos, se eu não me engano. E é um esporte que vai para a vida toda, né? Você vai ganhar massa muscular, resistência, agilidade, tudo, né? Ginástica é tudo.